Quando a banda Calcinha Preta declara seu amor e vira manchete de jornais, é o que você vai ouvir agora. Calcinha Preta Eu faço tudo por você, ponho um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Por que amo você Começa a parar, levanta o braço e vem Descobri Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo tem que tirar pra me reconquistar Na rua de super-herói Amor, você mostra, bago o que preço for Pra resolver o seu amor Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer-te tudo pra não te perder Porque amo todos vocês Tenho certeza disso Valeu, Mara! Quero ouvir Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo tem que tirar pra me reconquistar Na rua de super-herói Amor, vou te mostrar, bago o que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer-te tudo pra não te perder Eu faço tudo por vocês E nasci! Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer-te tudo pra não te perder Porque amo você Porque amo você Amo você Obrigada, Paula! Calcinha preta Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela, ou ela, ou eu Não Não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que já se acostumou Não Eu tenho tanto medo de perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de areia Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo sem você Não sei brincar Tem jeito não Eu te amo mas a três não rola não Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de areia Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo sem você Não sei brincar Tem jeito não Eu te amo mas a três não rola não Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo sem você Não sei brincar Tem jeito não Eu te amo mas a três não rola não Não rola não Não rola não A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Volume 11 Gostaria de saber onde você está Hoje é noite Você não vai acabar Sozinha Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lados Beijar Amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor Você é Demais O meu amor Você é Demais Eu nunca me importei O meu amor O meu amor Você é Música Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escale Como deixá-los sozinho? Como deixá-los sozinho? Como deixá-los sozinho? Como deixá-los sozinho? Amor Como deixá-los sozinho? Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Te amo Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche meu corpo de tesão Vem amor pra mim Eu estou aqui A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Daquele baby doll Me lhe em boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero Preciso de ser teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Calcinha brinda Voluntosa Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele baby doll Me lhe em boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero Preciso de ser teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Se juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Se juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Já faz tempo Esse meu coração Tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Então me pergunto mais Como vai você Vidas marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer Cante aí comigo! É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe afim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração Nosso amor Não acabou completamente Cadê o bracinho aí em cima? Vamos lá! Vamos! Já faz tempo Esse meu coração Tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me pergunto mais Como vai você Vidas marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda Cadê o bracinho aí em cima? Cadê o bracinho aí em cima? Eu te quero demais Não posso te ver longe afim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Eu te amo Eu te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente É que eu ainda te amo Te amo Te quero demais Te quero demais Não posso te ver longe afim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Obrigada, gente! Já faz tempo Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Calcinha Brindando Volume 9 Amor, essa saudade Que você deixou Vive torturando Quem ficou E nem o tempo Me ajudou A te esquecer Toda noite eu viajo Nos meus sonhos Pra te procurar No meu peito bate um coração Pedindo pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Calcinha Calcinha preta Calcinha preta Vol. 9 Vol. 9 Amor, essa saudade que você deixou Amor da minha vida Vive torturando Vive torturando quem ficou E nem o tempo Me ajudou Me ajudou a te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Toca o seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o seu sonho Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar Vem pra mim Vem meu mar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o seu sonho O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim E alguém apaixonado aí E alguém apaixonado aí Maravilha Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Daquele cantinho Num canto reservado pra gente se amar Vem meu mar Que esse amor resista até o fim Eu vou tocar, viu? Toca o seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar Vem pra mim Vem meu mar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar Vem pra mim Vem meu mar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Não se afetar Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Eu briguei Estava fora de mim Quero ver Mas como vou deixar você Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Briguei Briguei Estava fora de mim Tanto que te escusei Mas como vou deixar você Só vocês Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Certos dias O vento traz o teu cheiro Eu me levanto da cama assustada Lá pelas cantas da madrugada Com um gosto amargo na boca É aquele amargo da saudade Que perturba, tira o sono Que não passa Que não passa Não passa Para Eu não vou suportar toda essa barra Meu coração Meu coração um dia Desse para Preciso de ver essa noite Seguindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paixão me desce Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Tão sempre eu serei A sua amada Eu sei o meu amor O meu amor Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paixão me desce Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar Nada conseguirá mudar Nascemos um pro outro Nascemos um pro outro Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre Pra sempre eu serei Eu não consigo te esquecer 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 E tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Joga o braço e me diz Um pedaço do meu coração Uma estrada ficou O fim O vento levou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o fim Você não sabe o fim Você é para mim Joga o verso e diz 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 Se for preciso Se eu largo tudo Eu vou te amar Eu vou te amar Se eu ver minha mãe na casa Se eu ver que rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Ele se chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Calcinha Preta Volume 6 Amor demais Amor demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi E eu me perdi Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Amor demais Louca por ti Foi amor demais Foi amor demais Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Calcinha Preta Volume 6 Amor demais Amor demais Amor demais Louca por ti Amor demais Louca por ti Amor demais Louca por ti Louca por ti Louca por ti Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Por que casou? Se te vejo eu rezo e choro E ao segurança imploro É linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Por que casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, por que se casou? Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Por que se casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, por que se casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que se casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Só vou acreditar Paulinha, me diz o que é que eu faço O que é que eu faço Se longe de você O que é que eu faço O que é que eu faço Se longe de você O que é que eu faço Calcinha Eu não tem o que é que eu faço Eu escrevi As palavras doce O que é que eu faço O que é que eu faço Pra trazer de você Meu mundo é só Saudade O que é que eu faço 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 Tchau, tchau